Segundo informações do site do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que mostra a evolução dos veículos automotores no município de Paranaguá, até a última apuração feita em 2013, tem 55.304 carros. Para uma população com aproximadamente 140 mil habitantes, a cidade, pelos estudos feitos, tem em cada duas pessoas um carro. Em primeiro momento, esses números indicam que o município cresceu e continua a se desenvolver, mas como toda cidade que denota a explosão demográfica e geográfica, aparecem também os problemas em vários aspectos. E o trânsito é um deles. O aumento de veículos no centro, ruas estreitas e falta de estacionamentos, são algumas questões que devem ser estudadas pelos órgãos públicos. A Secretaria Municipal de Segurança, através do seu órgão de trânsito, DEMUTRAN, vem desenvolvendo estudos, e esses estudos já foram apresentados às outras secretarias também envolvidas, para que se encontre uma solução. Paranaguá é uma cidade histórica e exatamente por essa razão, as vias são vias estreitas, não foram construídas na época que existiam carros, e na verdade o poder público tem que encontrar uma solução mais viável, sempre priorizando os aspectos históricos, os aspectos turísticos da cidade, e também a questão da mobilidade urbana, que deve ser feita de forma organizada e principalmente com segurança.